A Câmara Municipal de Osasco recebe os vereadores eleitos para a próxima legislatura. Eles estiveram visitando as instalações aqui no Poder Legislativo de Osasco, na companhia do presidente Carmono Basso e também do nosso tecano Josias da Juco. O encontro teve como objetivo principal apresentar a estrutura da Câmara aos novos eleitos e promover uma troca de informações sobre questões administrativas essenciais para o início dos seus mandatos. Realmente é um momento histórico, principalmente para mim que há três anos e dez meses atrás, era um calouro também, estava iniciando minha trajetória aqui na Câmara Municipal e eu sei a felicidade que esses novos vereadores estão. Então, e para nós, para mim e outros vereadores no início dessa legislatura, a recepção foi a base de tudo, para você ter um trabalho com mais calma, mais tranquilidade, com mais qualidade. Então, esse foi o primeiro contato, primeiro fizemos um tour aí para conhecer as diretorias, vamos ter outros encontros, outras orientações, palestras. Muito gratificante estar aqui hoje, e o legado, trazendo também, formando o meu legado em Osasco, as pautas que ela batalhava, que ela batalhou a vida inteira, vou continuar, mas também trazendo as minhas, querendo ou não, sou uma mulher preta, também vou trazer sobre o racismo nas escolas públicas, então, são outros projetos, mas trazendo os projetos da minha mãe, né, implementando. Ah, é maravilhoso, é uma coisa que a gente sempre pensou em estar aqui, e agora é trabalhar pela nossa cidade. E a gente tem uma expectativa muito positiva de representar, é uma responsabilidade muito grande diante de todos os eleitores, de todos os munícipes da nossa cidade, né. Estou muito feliz aqui, né, agora será minha casa, e dizer da minha alegria e poder dizer a todos que eu estaria aqui lutando bravamente para trazer mais melhoria para a nossa cidade de Osasco. Olha, eu acredito que teve uma resposta da sociedade em relação à renovação da política, tanto para a direita quanto para a esquerda no Brasil inteiro. Aqui em Osasco ficou evidente com a gente aqui, com a Stephanie, com o Guilherme Prado, com várias pessoas que foram eleitas. Só que aí tem aquela questão, né, que o pessoal acha assim, ó, jovem foi eleito, vai representar a juventude? Também, né, mas a gente representa todo o escopo da sociedade que acreditou no projeto, principalmente lembrando que nós somos do Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que, em se tratando de legislativo, essa Casa de Leis vai ser um trabalho muito importante, sempre alincado com o Executivo. E o que eu quero fazer, de fato e de verdade, é fazer com que haja essa harmonia entre os poderes, para nós termos um resultado positivo que vai beneficiar a cidade, que até a cidade é o segundo PIB do Estado de São Paulo. Então é muito importante. Sim, muito feliz pela recepção de todos. A gente se sentiu em casa, né, é gratificante ver cada vereador com carinho, cada funcionário. Isso demonstra o quanto é dedicado com a população osasquense. E a gente já vê o caminho e a intenção nossa de poder fazer o melhor para a nossa cidade. Muito feliz. Foi 12 anos tentando, deu certo agora. E eu quero agradecer toda a população de Osasco, os 3.772 que votou em mim, e a população que a gente vai trabalhar para eles. Agora é o nosso momento de trabalhar pela cidade. Eu fiquei muito feliz, né, eu vejo que o tempo que eu estive aqui eu aprendi muito, né, as oportunidades que me deram, eu sou muito grato a isso, mas agora é uma nova oportunidade de mostrar muito mais ainda o meu trabalho para as pessoas que acreditam naquilo que eu venho fazer para a nossa cidade, que é fazer o bem, é um propósito, e agora com a oportunidade um pouco mais de estrutura, né, um mandato completo, onde eu posso ter minha equipe. E eu acredito que durante esse percurso a gente vai ter muitos desafios, mas eu não tenho dúvida que a gente vai lutar muito para ter uma cidade cada vez melhor. Então é muito gostoso ver, principalmente você viu que tem jovens, a Stefano com 22, o Weber com 27, 28, o Guilherme também na mesma idade. Então isso é muito bom, isso está renovando a Câmara Municipal, e isso vai ser constantemente, né. Para mim como presidente é gratificante e se sente bem, se sente bem, e você olha nos olhos desses jovens, todos com vontade de trabalhar pela cidade de Osasco. Tem uns já, são jovens, mas jovens experientes. Então isso é muito bom, isso com certeza vai dar muita qualidade ao Legislativo na próxima Legislatura. A Câmara Municipal